A Polícia Civil de Minas Gerais informou na segunda-feira, dia 5 de setembro, que não é agora, obviamente, que recebeu relatos de cerca de 40 mortes de cachorros no Brasil após a ingestão de petiscos com suspeita de contaminação. Coitados doguinhos. Segundo a polícia, em um dos petiscos entregues à delegacia por tutores de animais que passaram mal ou morreram, foi identificada a presença de etilenoglicol, substância tóxica que pode levar à insuficiência renal, que é a mesma que teve em uma cervejaria há um tempo atrás aqui em Belo Horizonte, que teve vários casos de pessoas intoxicadas, tiveram sequelas graves ou até vieram a falecer por esse mesmo composto. Tá ele aí. Pela estrutura química da substância, é possível concluir que... Então, a etilenoglicol tá ali bonitinho, tá? Você tá vendo o que ele tem, ele é um diol, é um diálcool. E aí fala assim, Os grupos de hidroxilo da estrutura orgânica colaboram para a formação de ligações de hidrogênio com a água e com o metano. Pessoal, tava indo tudo bem. Essas hidroxilas aqui claramente formam ligações de hidrogênio com a água. Por quê? Porque a água, ela é realmente capaz de fazer ligações de hidrogênio. Olha que lindo isso aqui, ó. A água faz ligações de hidrogênio. Só que o metano não faz ligações de hidrogênio. O metano é uma molécula polar, não tem como fazer ligações de hidrogênio. E, ah, mas tem hidrogênio. Mas pra ter, pra ser ligação de hidrogênio, pessoal, eu tenho que ter pelo menos em um dos caras envolvidos na jogada, um H ligado covalentemente a um F, um N e um H, ou um O, desculpa, pra ser. Então, o metano não é o caso. Então, aqui, tá fora. O metano não vai calhar. B. O etileno-glicol forma um sistema homogêneo com a água. Homogêneo, beleza. Ele deve misturar porque ele faz ligações de hidrogênio. Então, é solúvel em água. Beleza. E a mistura pode permanecer líquida a temperaturas menores do que o composto orgânico puro. O que você quer dizer com isso? Eu queria dizer o seguinte. Se eu pego etileno-glicol, eu tenho aqui um ponto de fusão, que é a passagem de sólido-líquido. Beleza? Se eu pego etileno-glicol mais água, ele está falando que eu vou ter um... ela vai permanecer líquida. Ela vai ter um menor ponto de fusão. Isso aqui, pessoal, é uma mistura. E aqui é uma substância pura. Pelo que a gente sabe de propriedade ferrigativa, a crioscopia explica bem isso aqui. A crioscopia fala o seguinte. Quanto mais soluto eu coloco num solvente, mais eu vou fazer o quê? Diminuir a temperatura de fusão ou ponto de fusão ou a temperatura de congelamento, como você quiser chamar. Então, isso aqui está correto. A B é a definição de crioscopia aplicada. Repara que ele não falou o que é crioscopia ou coisa do tipo. Ele só trouxe a parada. Beleza? Vou ver já o que você falou aí, o... Wesley. Vou responder você já. P. A toxidez do estileno glicol ocorre em função do grupo aldeído. Mas não tem. Isso aqui é álcool, cara. Aquele viajou total. E você não tem que saber o que é tóxico ou não, tá? De cabeça, assim. O composto possui características apolares que têm imincibilidade em substâncias orgânicas. Não. O apolar, ele vai ter... Não, ele não tem característica apolar. Se fosse apolar, teria imincibilidade em substâncias orgânicas. Mas o fato de ter 2OH gás e ser solúvel em água e fazer ligação de hidrogênio com a água faz que ele não seja tão solúvel em solventes orgânicos assim. Beleza? Então, AD está fora. Só AB salva. E AB, justamente, é um conceito de propriedade crioscopia imputada direto na questão de um jeito muito legal. Letra B. BOBO A. AÇÃO 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 E aí